E um caminhão carregado com 38 mil litros de óleo vegetal tombou na BR-153 na região de Marília, no centro-oeste paulista. A carga vazou e pode atingir uma área de preservação permanente. Técnicos da CETEBSB estiveram lá no local. O caminhão vinha de Paranaguá, carregado com 30 mil litros de óleo vegetal. Numa curva fechada na BR-153, rodovia trans-brasiliana, no município de Ocauçu, o motorista perdeu o controle. Chovia no momento do acidente e a pista estava escorregadia. Às 5h30 da manhã ele perdeu o controle na curva e colidiu contra a mureta de concreto e tombou no meio da pista. Eu acredito que 3 quartos da carga tenha vazado. Técnicos da CETEBSB estiveram aqui no local do acidente para avaliar os riscos ao meio ambiente, uma vez que o local é uma área de preservação permanente. O motorista do caminhão teve ferimentos leves, mesmo assim foi socorrido por uma unidade de resgate da concessionária que administra a rodovia.